Agora, o que a gente vai fazer? Vou pensar comigo, ó. Abre, junta. Abre, junta. Só esse comigo, ó. A bacia, ela vem dando uma reguladinha, uma ondulada. Pensa aqui comigo, ó. Aham. Agora, ó, vamos comigo, ó. Parei. Olha o braço que você vai fazer comigo, ó. Gira e a. Agora, vamos para o outro lado, ó. Gira e a. Mais uma. Gira e direita. Gira e esquerda. Agora, a gente vai fazer isso andando. Vou fazer, ó. Andando, ó. Abre na perna, ó. Abriu, juntei. Abriu, juntei. Como é que você vai fazer isso com o braço, ó? E, a, e, a. A perna, quando eu vou, ó, eu dou uma subidinha na minha ponta e, ó, cheguei. Dou uma subidinha na minha ponta, ó. Cheguei, ok? E, sete, oito, ó. E, a, e, a, e, a, e, a, e, a. Muito bem. Agora, comigo aqui, ó. Fazer comigo, ó. Gruda a mão à direita, na esquerda, ó. Como se fosse dar um soco na esquerda. Fazer isso aqui comigo, ó. E, a. Sabe quantas máquinas que eu escrevi que você tinha que fazer? Tch, tch. Sabe? É isso. É como se fosse eu não conseguir. Aí, com força, ó. Eu empurro mais forte. E, a, e, a. Agora, pra esquerda, ó. E, a, e, a. Beleza? Só que eu vou ter uma cinturinha, ó. A cintura em cima e quebra. Pro outro lado, ó. Em cima, quebra. Em cima, quebra. Em cima, quebra. E, tchá, tchá, tchá. Com o braço agora. Tchá, tchá, tchá. E, e, a. E, e, a. E, e, a. Comer de novo agora. Rapidinho, ó. Vum, cá. Vum, cá. Vum, cá. Vum, cá. Vum, cá. E, e.